De uma forma simples e rápida, vamos começar a fazer aqui a sombra da pele, para depois a gente fazer. Eu gosto de vir fazendo a sombra, já fazendo o nariz e tudo aí, né? A gente vai fazendo aqui. Beleza, eu estou com o lápis comum, vou usar o lápis comum, para fazer o rosto todo, olha só, eu estou com o lápis deitado, deitadinho aqui, simplesmente fazendo isso aqui. Essa é a técnica mais fácil, de leve, bem de leve. Se ficar com algumas manchinhas, não tem problema. Ó, que leve, hein? Você vai passar isso daqui no rosto todo, ó. Ó. Pronto, você já passou a primeira camada, quase não dá para perceber, tá? Mas a primeira camada já foi passada no rosto todo, usando o lápis comum, beleza? Agora eu posso pular para um lápis 6B, ou eu posso usar o mesmo lápis comum. Aqui em volta da testa, eu vou usar o 6B aqui. Eu gosto muito de usar o 6B, como ele é pele negra, então eu vou usar o 6B. Primeira camada foi feita, ou melhor, essa é a segunda camada, tá? Porque a primeira é o branco, o branco do papel é uma camada, tá bom? Essa é a segunda camada, que é a primeira base com lápis, que é a primeira com lápis, ok? Agora vamos para a terceira camada. A primeira foi o papel, o branco do papel, a segunda foi o lápis comum, agora a terceira com o lápis 6B. O que eu vou fazer? Aqui em volta, em volta aqui, ó. Eu vou passar mais escuro, usando o degradê. Aqui próximo do cabelo, eu estou apertando um pouco, prestando atenção. Por isso que é bom o exercício do degradê. E aqui para o meio da testa, eu estou pegando mais suave. Simples assim. Apertei aqui, e para cá eu vou pegando mais suave. Eu gosto de usar xerox, porque a xerox, ela diminui os detalhes, e faz o seu desenho ficar mais fácil, já fica a dica aí. Quanto menos detalhe o desenho, mais fácil. Quanto menos detalhe a referência, mais fácil o desenho. Pode escurecer mais aqui no começo. Ela tem pele negra, né? Pode escurecer. Usando a escala. Cara, depois dessa aula, qualquer pessoa vai aprender a desenhar. Escureci aqui em volta, e para cá, foi diminuindo a cor gradativamente. É onde muitos erram aqui, deixa uma marca aqui, não pode ficar marca. Você vê que está, o escuro está entraindo no claro suave. Agora vamos continuar aqui em volta. Continua, igual eu estou vendo a referência. Ó. Agora está mais escuro. Depois vai vir o cabelo, né? Aí vai vir o preenchimento depois. Ó. Você pode usar o mesmo lápis 6B aqui, ó. Está vendo em volta do nariz? Você pode usar o mesmo lápis 6B, ó. De leve. Você poderia usar o comum aqui, não tem problema. Você vê que eu estou seguindo ao direcionamento dos riscos que eu já tinha feito no esboço. É importante isso. Ó. Usando o degradê. Não pode ficar marca. Tem gente que faz um riscão aqui. Achei que faz um risco no nariz. Não. Você vai aqui, ó. Suave. Começa escuro e vai descendo suave. Ok. Já fiz o nariz. Agora vamos aqui, ó. Continua aqui. Aqui também. Escolhece bastante aqui, ó. E vai clareando para o meio. Pronto. Mesma forma aqui, ó. Escurecendo e clareando. Ok. 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 Olha a sombra escura aqui. Variando para o meio. 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 a ponta ela entra mais aqui observando esses detalhes onde a sombra entra mais sempre usando a escala escuro ou claro observando onde ela entra mais, onde ela entra menos escuro ou claro agora quebra a borda depois eu vou fazer uma aula só do nariz vou passar essa aqui rápida por cima aqui a ponta ela Amém. 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 Então eu mudo a forma de riscar conforme o direcionamento da pele. Aqui eu tentei tudo assim, né? Fundo, depois eu vim, ó. Testa meio arredondada. Essa parte é meio para baixo assim. Essa aqui é meio redondinha, ó. Eu vou pintando. Essa aqui é reto. Essa aqui já vai em curvinha. Sabe, eu vou... Sabe, porque tem coisa que não dá para explicar. Mas eu vou, tipo, fazendo um direcionamento. Que eu acredito, né? Que seja mais fácil para mim. Essa parte aqui é bem suave. Tchau. 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 Rápido. Rápido, agora eu vou passar o pincel, olha só. Esse ponto aqui é bem importante, tá? Vou passar o pincel aqui nas partes. Mais escura. Por quê? Porque eu não quero que essas partes aqui clareiam. Eu vou passar o algodão depois. Então eu vou... Fixo. usando o pincel como se fosse o lápis como eu sempre falo, a pressiona aqui onde você quer é bem escuro e onde você quer mais claro, você limpa o pincel aqui, ó, e você vem com ele mais de leve ó pra poder não trazer muito preto pra cá dá uma parada aqui pra não riscar da mesma forma aqui bem escuro o que você quer também é que depois vai ser cabelo, né beleza limpa o pincel ó passa de leve aqui, depois você vem com o algodão aí você faz tudo aqui, ó esses lugares aqui não não fica muito escuro usando o pincel como se fosse o lápis mesmo movimento assim ó ó ó ó ó ó ó ó ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto